que o Ministério Público contou a seguinte história. O Ministério Público chegou e disse que o Meliante viu alguém na parada de ônibus falando no telefone do celular, foi lá e deu o bote. O famoso boy do bote que a gente tem aqui em Recife. O cara que é o lanceiro, né? Ele vai lá, dá o bote no celular e sai correndo. O Ministério Público contou essa história. E o Ministério Público está pedindo a condenação do cara pelo crime de furto. O furto por arrebatamento, pegar algo por arrebatamento, é caracterizado crime de furto. Só que quando o juiz ouviu as testemunhas, quando o juiz viu as câmeras de segurança que filmaram o fato, o juiz percebeu que o cara simplesmente não chegou e pegou o celular. O cara chegou, deu dois murros na cara da vítima que não queria soltar o celular e depois de dar dois murros tomou o celular da mão do cara. Ora, o Ministério Público disse que não tinha tido violência. O Ministério Público contou uma história de uma subtração sem violência. E o juiz está convencido que houve emprego de violência na subtração do bem. Repare que aí a questão não é só de tipificação. A questão é de descrição do fato. O Ministério Público contou uma história que não corresponde aos fatos efetivamente apurados pelo magistrado. Nesse caso, o juiz não pode decidir. Porque ele estaria ferindo o princípio da correlação. Ele estaria ferindo o princípio da livre dicção do direito. Ele estaria fugindo dos autos. Ele só pode decidir em cima da história que foi narrada. Se contar uma história, mas ela não corresponde à realidade dos fatos, caberá ao magistrado notificar o MP, na verdade intimar o MP, para que o MP faça o aditamento, para que o Ministério Público corrija aquilo que fez errado. O Ministério Público vai aditar a denúncia, vai apresentar os novos elementos na denúncia, e aí o juiz abre prazo de cinco dias, o MP tem cinco dias para aditar, e depois que o aditamento for anexado ao processo, o juiz dará à defesa prazo de mais cinco dias, para que a defesa apresente suas novas razões. Nesse caso, nós estamos diante do procedimento da Multácio Libelli, como manda o artigo 384 do CPP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho